Desde o início do seu pontificado, São Pio X soube distinguir e soube elevar. Ele era um simples Monsenhor da Cúria Romana, São Pio X soube elevar a alta categoria de secretário de Estado, depois de cardeal, e há um processo de canonização da Rineval, que como tantas outras coisas excelentes, naturalmente está parado, não vai para a frente. Mas, para esse termo, nos bons tempos da Igreja, pensado na canonização dele, os senhores compreendem bem que deve ser uma pessoa de grande valor, como aliás os contemporâneos de Bíblia reconhecem que ele é. Para sabermos bem um pouco mais de pormenores sobre a ascendência dele, que explicam a figura dele, para todos os pormenores sobre a ascendência dele, os senhores devem saber que ele é, por parte do pai, irlandês, e por parte da mãe, espanhol. Marie é um nome irlandês, e Brelval é um nome espanhol. Mas, tanto o pai quanto a mãe, é um homem de uma boa aristocracia europeia, e que os seus pais tinham relações sociais muito altas. Eram homens ricos, que dispunham de bons recursos, etc., e que deram a ele uma excelente educação. Ele muito cedo entrou no que nos bons tempos da Igreja, se chamava o Colégio dos Nobres, que é o colégio em que se ensinava a percorrer a carreira diplomática da Santa Fé. Vocês sabem que os embaixadores dos papos se chamam núncios apostólicos. Núncio, em latim, é uma palavra que quer ver enviado. Apostólicos porque enviado pelo insucessor dos apóstolos. É assim que se chama o embaixador do Papa. E ele era núncio apostólico. O senhor lhe vem aí com a edimentária de Cardial e com a cruz peitoral de arcibispo. A edimentária de Cardial o que é? É essa calota que se chama solidel. Por que solidel? A palavra é uma só solidel, mas ela se decompõe em duas palavras latinas. solidel. Quer dizer, é só em presença, no sentido do sacramento, que o Cardial, ou o Bispo, tira essa calota. O cardial, ele usava uma calota de seda vermelha. Não aparece aqui. É cor vermelha. É cor vermelha. Mas ela é cúpula. Veja. E de seda chamalotada. O que é que vem a seda chamalotada? Os senhores estão vendo todos esses traços de luz na calota. Os traços de luz dependem da posição da seda. Quando é uma seda de muito boa qualidade, ela toma essas, como eu diria erradamente, essas conspurecências, que lhe dão uma beleza especial. A batina é preta, mas com os dedos vermelhos. Não roxo, como o Lusa Domeyer, como o Bispo, mas vermelhos. Aí os senhores têm a figura, o essencial, a explicação da figura do Cardial Mesi Balmão. Os senhores estão vendo que ele representa aí um homem entre cinquenta e tantos e sessenta e tantos anos. O cabelo já está branco, mas as sobrancelhas ainda estão escuras. O que é que ele tem de hierático? O que é que aí pode ser chamado hierático? Os senhores notem, talvez só os mais penetrantes, os mais psicológicos dentre os senhores notarão, os senhores notarão o seguinte, que a cabeça está carregada pelo pescoço numa atitude de que é, ao mesmo tempo, uma atitude comum, que não chamaria a atenção de uma pessoa desprevenida, mas que uma atitude que eu agora chamo a minha intenção, os senhores percebem que concorre para dar um certo ar de mando a ele. Não vocês percebem que ele tem um certo ar de mando e que esse ar de mando vem de duas coisas, a posição da cabeça e a direção do olhar. Por que a posição da cabeça? Imagina se ele tivesse a cabeça para lá? É uma verdade que a posição de mando perderia inteiramente. Imagina se ele tivesse a cabeça inclinada de um lado para o outro? Não perderia muito para a vez? Imagina a cabeça para a frente? A posição de mando não perderia? A gente tem a impressão que a musculatura do pescoço carrega o peso da cabeça com desinvoltura, com linha, com categoria. Ele havia um tempo em que nas boas famílias, quando o menino não tinha uma boa impostação para recarregar a cabeça, sabe o que fazer? Amarravam livros pesados pelo queixo na cabeça e mandavam o menino carregá-lo. É o instintivo da cabeça que quando ela tem o peso em cima, ela se levanta para que eles não tornasse mais forte, não vai ficar pior. E então, depois, na hora de desamarrar o livro, a cabeça fica numa posição ereta, numa posição nobre, numa posição habituada, olhar as coisas de cima. E agora eu passo para olhar. Não sei se os senhores percebem que o olhar dele olha todas as coisas muito de cima. Não é um olhar que está posto em qualquer coisa, mas está posto num certo ponto indefinido, num certo ponto indeterminado. É um olhar que tem muita vida. É um olhar inteligente e, sobretudo, um bom olhar de uma pessoa de virtude, de um espírito de fé. A gente tem a impressão que ele está olhando qualquer coisa exatamente de transcendente, de metafísico, de sobrenatural. É o olhar de quem está habituado a meditar. Os senhores notarão, talvez, um contraste entre o olhar, que é cheio de vida, e o resto da fisionomia. Os senhores talvez notem que a fisionomia é completamente impassível. Não tem nada que se move. Está completamente imóvel. Não há uma contração de músculo. Se os senhores afagassem esse olhar, os senhores não entenderiam nada do que ele está pensando. De tal maneira, o rosto sentou-se a pouco a vida no olhar. A vida toda está no olhar. Isso está claro para todos ou parece um pouco subjetivo, um pouco difícil de provar? Se alguém quer me fazer uma... Vamos ver, levanta o braço para quem isso está claro. Deixa eu ver um pouquinho. Bem, aí os senhores têm uma aplicação dos princípios de uma velha escola que diz que quando um homem é um diplomata, quando o homem é um político, quando o homem tem graves responsabilidades, ele deve saber fazer uma cara que não transparece nada. Ele deve saber ser impenetrável. Quando o homem é bem educado, se ele não está na intimidade, ele deve ser reservado. E os senhores notam o resultado curioso disso. Quando todo homem é um ser social, tende a comunicar-se. Quando ele não pode se comunicar pelos jeitos e prejeitos da boca e pelos meneios da cabeça, etc., ele acaba se comunicando pelo olhar. E essa suma discreção do rosto leva a pessoa a ter um olhar muito expressivo. Então os senhores têm exatamente o contrário dessa fisionomia. Os senhores têm em tantas fisionomias modernas que os senhores conhecem hoje. Falam com uma voz vengosa, pastosa. Quando vão falar, empurra a boca para um lado, empurra para o outro, meneiam com a cabeça, dígico, sabe, não é um homem, nem sei lá, que é bobagem. Bom, no fundo olham para o olhar dele e não exprimem nada. Cara, ultra movediça, olhar vazio. Ora, o melhor espelho, mais nobre da alma, é olhar. O rosto, exatamente, não deve ser, deve ser, deve tender. Nas ocasiões que não são de intimidade, deve tender à impassibilidade. Então, por exemplo, se uma pessoa está de automóvel andando na rua, deve fazer um rosto impassível. Fica, faz o papel de boca, precisa subir qualquer coisa, olha e rir e coisas. Não tem propósito. O auge do horror é falar sozinho ou dar risada sozinho. É o auge do disparaço, não é verdade? Pelo contrário, se a pessoa domina o rosto, olhar só que é expressivo. Fazemos a tua clínica, não é lucro nada. Porque se a pessoa é diplomata, não quer mostrar o que é, mas o olhar mostra. O olhar mostra muito menos do que eu gosto. São poucas as pessoas que sabem interpretar no olhar. São muitas as pessoas que sabem interpretar no rosto. Então, os senhores têm aqui o quê? Os senhores satisfeirem de olhar, os senhores têm um homem que está representando um papel. O papel é um gentil homem de nascença, cardeal, e a primeira pessoa, a base de seu privésimo, no governo da Igreja Universal. O resultado, os senhores notarão a dignidade, a reserva, a distinção. Ele não está externando as suas próprias impressões. Ele é hierático, ele é impassível, exceto no olhar. No olhar está ficando a vida dele. Essa impassibilidade em que a pessoa exprime a atitude própria ao cargo e não a atitude própria à sua própria alma, é uma forma de hieroticismo. É uma das modalidades de hieroticismo. Que uma pessoa chega a ser tão altamente hierática, isso se chama civilização. A pessoa é muito civilizada quando ela acaba aprendendo, e fala de esse porco, e ter esse porco, e ter essa atitude. Essa é a pessoa hierática. Os senhores podem facilmente encaixar essa descrição do personagem hierático nas descrições que eu fiz anteriormente. Isso choca a tese moderna de que todo mundo deve ser espontâneo. Os matacos são muito espontâneos. Até se os senhores quiserem, representam um delírio da espontaneidade. Mas essa não é a posição da pessoa que sabe se dominar. A pessoa que sabe se dominar será expressiva quando está na intimidade, mas discreta e distintamente. Sempre representando o seu próprio papel. Não podemos ir até o fim, porque a reunião já está muito longa. Depois eu direi aos senhores aonde é que eu quero chegar com essa descrição do hierático. Eu já entrei em alguma coisa do prático hoje, mostrando a diferença entre o hierático e o moderno. Eu pretendo mostrar aos senhores depois, pela confrontação com o moderno, que houve tempo em que, mesmo os homens de condição modesta, tinham qualquer coisa de hierático. Sobretudo quando eles representavam ou quando eles eram dotados de uma grande vocação. Eles tinham uma atitude, tinha uma posição que era em indebilento da vocação e da missão dentro deles. E com isso a transparência muito mais do dever a ser cumprido, do ideal a serviço do qual o poder deveria ser cumprido, do que a transparência das características individuais. Isto é exatamente uma coisa que é o contrário da tendência moderna e é o contrário da Quarta Revolução. É o domínio da alma sobre o corpo, na alma o domínio da razão sobre a vontade, na razão o domínio da fé sobre a inteligência. Aplicação. Aplicação. Obrigado.